E o meu grego é tapete, alegria, emoção E eu sou você, eu sou saudável, querida Com a felicidade, alegria, felicidade Ai, que lindo o bolo, olha só, obrigada Obrigada, 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 obrigada Que lindo, obrigada, viu Linda a festa que a Manchete tá fazendo também, obrigada Obrigada, seu amor Obrigada Oi, oi Ih, flores Obrigada, olha só o cartão aqui, deixa eu ler, peraí Deixa eu ler, que linda Deixa eu ler Para a nossa querida estrela Angélica Aos 15 anos você já é grande Artista de nascença, você conquistou Coração das crianças, coração dos jovens, coração dos papais Dos amiguinhos, Ana, Jaquipe, Davi, Oquim, Despedido Adolfo, Rio de Janeiro, aniversário de Angélica Ai, obrigada Obrigada, hein, obrigada Aí, legal, legal E eu tô muito contente aqui com vocês E espero continuar aqui fazendo o Cru da Criança, fazendo o Milkshake E trazendo cada vez mais os gatinhos, os gatões Pra cá, pra Manchete Um beijo pra vocês Obrigada E olha só Eu fico com vocês mesmo, abraçando Obrigada, 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 obrigada Obrigada, gente, obrigada, saudades, obrigada Olha só, vamos apagar a delinha aqui, peraí Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Que desenho, gente Bonitinha mesmo, né Gostaram? Gostaram? Pois é Que bolo lindo, obrigada, viu Obrigada, viu Marquinha, Adelmar, Fausto Cufrinho Foi papelzinho, foi Que grafinha Obrigada, Paulinho Obrigada Obrigada a todo mundo da produção Obrigada, Fabián Obrigada a todo mundo Obrigada a todo mundo que tá aqui também Os gatinhos Cadê o chapéuzinho? Também quero o chapéuzinho Eu também quero o chapéuzinho, cadê? Dá aí o chapéuzinho pra mim Também quero Ih, eu quero comer o bolo Deixa eu ver o bolo aqui É o bolinho que tá aqui? Ih, gente Olha o bolinho Parabéns Obrigada, obrigada, obrigada Aí Ih, deixa eu ver o bolo aqui Hum, gostoso Vamos, vamos comer o bolo? Vamos? Vamos que vamos? Vamos Pois é, pois é Sim, Chucho Pois é, né Já 15 aninhos, gostaram? É, tô ficando velha Tô Mas tô assim, 15 aninhos Muita alegria, muita felicidade 15 aninhos e tá sempre aqui com vocês, né 15 aninhos brincando Dançando, cantando, pulando Com vocês aqui Pois é, pois é, pois é E nosso programa hoje vai ter uma grande festa Meu Aninho, tô bonitinha, chapéuzinho? Tô Tô, tô mesmo Ih, que máximo, hein Que gracinha, todo mundo, chapéuzinho Que bonitinho Pois é, eu pareço ter 15 anos? Pareço? Pareço ter 15 anos? Pareço, não é? Pois é, 15 aninhos Ah, 15 anos Ah, você sabe da festa, né Sabe da festa que tem? A gente fez uma festa pra mim Que teve valsa É, a gente vai mostrar hoje Durante o programa pra você, tá? Verde não, foi uma super festa Aham, eu dancei a valsa de 15 anos Sério mesmo, um tom de artista Você vai ver, durante o programa A gente vai passando da festa Tá? Tá bom? Ih, eu tô feliz, você também tá? Tá, então tá bom Então daqui a pouquinho eu volto Tá, tá, tá Prova Das Guarazilhas Apresento pra vocês Olha só, hein Ah, ah, gente Não sabem É, eu fiz uma excursão aí, né No Nordeste e tal Aí eu falava do Juno E as garotinhas falavam assim Mas ele é muito lindo Ele é lindo mesmo? Ele é lindo mesmo daquele jeito pessoalmente? Ai, meu Deus Mas ele é muito lindo A música dele é muito linda Eu vou explodir Não fala assim não Eu tô morro de vergonha Pois é, né Pois é, obrigado por terem vindo aqui Eu que agradeço Feliz aniversário Feliz aniversário Obrigada, a gente dançou junto Vindos, sejam lindos Obrigado Muitos amanheceres Que é um mais lindo que o outro, tá Obrigada E eu não coloquei o chapéuzinho Porque tá apertado É, aperta, aperta Também tô segurando aqui Pois é, pois é Também gostou do aniversário? Gostou? Demais Demais Tá todo mundo te parabéns E pisei muito no seu pé? Principalmente você Pisei muito no seu pé? Não, acho que não Acho que eu pisei no seu Gente, mas eu não sabia Nossa válvula, sabe Aí tive que aprender rapidinho Ninguém sabia Ninguém quis me ensinar O Paulinho não quis me ensinar É, eu pensei que eu soubesse Mas a emoção deixa a gente meio É, eu pensei Ela também tava emocionada Tropeçando Viva eu, eu Eu Viu que idade linda, né Todo mundo fala isso Que idade linda Você tava chegando assim pra mim? Que idade linda Ai, que idade linda É linda mesmo? É, que zenith Exato Viu? Viu? Mas tô grande, hein? Tô grande, hein? Pois depois de transformar o sonho em realidade Voando como os anjos O ser humano decidiu enfrentar um novo desafio Quase utopia Passear pelos espaços infinitos Como os deuses Botou os pés na lua Mas logo achou que isso era pouco Passou então a calentar Um super sonho O de ter o vazio todo à sua disposição Arregaçou as mangas e saiu por aí Mas apesar de todos os voos Lá no mais fundo da alma de cada um de nós Está escondido um desejo Abafado Ou ainda não percebido O de ser criança outra vez Que Confúcio é que sabe das coisas Tanto que disse Ser melhor acender uma vela Do que ficar perdido na escuridão Porque Angélica, revelia de Confúcio Já acende muitas velas Muitas Na verdade Nada mais seria como antes A partir daquele dia de 1979 Quando ela ganhou o título De criança mais bonita do Brasil No Cassino do Chacrinha Aquela magia toda Vinda do palco Iria atraí-la pro resto da vida Como um canto de sereia Pronto Angélica Kisivix Tinha entrado em cena E hoje Menos de dez anos depois Quem não gostaria de guardá-la assim O rosto recortado pelas luzes O cabelo banhado em ouro A claridade difusa, brilhante O nariz afilado, delicado Um pouco arrebitado Arrogante Como a lembrar a dignidade de uma rainha O queixo erguido Os olhos claros Hoje No dia em que essa nova estrela da televisão Comemora quinze anos de idade Quem não gostaria de guardá-la assim Esse sorriso que sobe da boca para os olhos E ilumina mais a sala Quem não gostaria de guardá-la assim Posta em paz Na flor da felicidade Parabéns Angélica Por tudo que você é E por tudo que ainda será Aplausos 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 Tchau!